Oi meus amores do Jardim Dia, aqui é o João Leitor e hoje eu vou postar um vídeo de uns 5 minutinhos do bate. Espero que gostem. Eu, João, vou assistir um filme. Já tô aqui no cinema e... Shhh! Andrew e seus amigos, hein? Cuidado, o avião vai quebrar! Eu... eu... Andrew, eu acho. Vou pegar aqui minhas coisas pra eu ir viajar, mano. Tá tudo aqui. Agora eu vou levar pro caixa do avião. Vem cá, bagagem. Que pesado. Agora é só esperar o avião pegar embalo. Niam! Ai, meu Deus do céu! E agora? O que a gente vai fazer? O avião tá caindo! Paraquedas! Vou pegar... Ai! Eu tô bem! Bora pegar um, esse que a gente morre. Peguei! Agora é só saltar do avião! Ai, finalmente cheguei! Enquanto isso, no avião... Enquanto isso, no avião... O avião vai ficar todo pulo! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Na verdade, vídeo de 2 minutos e 40 segundos. E aí, gente, gostaram do vídeo? Se sim, já deixa o like, se encher o canal e atingir o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Se vocês já fizeram isso, na verdade... Não! Se vocês fizeram isso, vocês são meus amigos. Então, tchau! Tchau! Tchau!